Aquele Pique Família, a partir de agora é podcast dos Cria, valeu? Ó, só dá um papo aí, quem quiser contratar é 998-16-5277, valeu? 998-16-5277 Pouco papo e muita música, vamos de ritmo, vamos de ritmo, hein? Só coro, só coro, só Pique Ru, vambora, hein? Tudo certo pra dar errado, hoje eu durmo fora Vou pro Barro 13, por Vila só tem gostosa Só de sua roupa, então dá bloco, elas sabem que a gente mesmo Vem, xereca, bandida, dá pra tropa do Flamengo Vem, xereca, bandida, dá pra tropa do Flamengo Vem, xereca, bandida, dá pra tropa do Flamengo Elas tão pra bebê pagando um bote, só quer quem é do corre Então pra bebê pagando um bote, só quer quem é do corre Elas tão pra bebê pagando um bote, só quer quem é do corre Então pra bebê pagando um bote, só quer quem é do corre Então pra bebê pagando um bote, só quer quem é do corre Elas tão pra bebê pagando um bote, só quer quem é do corre Elas tão pra bebê pagando um bote, só quer quem é do corre É de duzentos, ai caralho Hoje quando ele pega, puxa meu cabelo, dá pra pra bunda E chama vai Esse é meu marrento, esse é meu marrento Esse é meu marrento, esse é meu marrento Esse é meu marrento, esse é meu marrento E brasa vai Ela me chamou lá no tweet, querendo, eu tá aqui em casa Querendo, eu sou cesada, vai tomar sua piracada Toma essa piracada, toma essa piracada Toma essa piracada, o da vizinho que te tá cavando, mulher Toma essa piracada, toma essa piracada Toma essa piracada, o da vizinho que te tá cavando E aí, dois pés do Dendê, é só coro pro coça, moleque doce E agora é indo da baixada Valeu, vinte e dois, tamo junto, valeu Tu bronta na guacha, novinha safada Tu pende confusas, cria desculaxe É a tropa do jique, tu fica molhada Ela sarra na R, na Glock rajada Tu viva o bobo, com a intenção Tu senta confusa, cheia de tesão Rebolou na meota, dormando gordão Ficou bem confusa, o teu xerecão Lá não sou loucudo, a banda é essa Não mata alemão e com a vida xereca É a tropa do velho que te atravessa Sempre varulando nossa vida Lá no Barro 3, menor chá que África Que pega bolada, é a tropa do Corinthians Chupa do Petinho, comenta, você tinha que Pra tu gozar como você queria Tropa do Flamengo, sabe como é O menor tem mais, de sete mulher Te come com outra, de tu gozar em pé Com a mão no banco da XRE Tropa do Flamengo, sabe como é O menor tem mais, de sete mulher Te come com outra, de tu gozar em pé Com a mão no banco da XRE Vai tomando, vai Tudo nela aí nah-nela aí Mas sabe o seu tango aqui Então passo, passo, passo Pensa no seu pote Então passo, passo, passo Se você não anglo aqui Então passo, passo, passo Pensa no seu pote Então passo, passo Eeeh mulher vem! Só rir me! Então sa... Sajsjas desarra... Então sarra... La gloves ga ja... En to sarra... Sog uma gloves ga ja... Aqui na praixa... Aqui na praixa... Vem com o borem de amavata. Só рабo seus pau-accordos... Só diabos e você ど lá jó que laveauooo Авueiens, Tá vindo, tá vindo, malvadão Ele é malvadão, ele é malvadão Vai malvado, ele tem botinha de peça Feito marrento, cabelo na régua, bigode fininho Eu quero, vai, vai, me uma seta Malvadão, vai, me uma seta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Vai, vai, me uma seta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Pins de ô cadu, vem piru o rabo Pins de ô cadu, vem piru o rabo Com a piruta do seu macho Vem, vem, vai, me uma seta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha tcheca Pins de ô cadu, vem piru o rabo Com a piruta do seu macho Que nove novia se afana, no pão de desigra a vida Quando a roda com a sirela, ela só quer curtir a vida Ela faz o macete, na pico, macete, na pico Faz o macete, vai mulher Pôzinha no chão, tá bom pro alto, vai Pico, bacente, na pico, bacente, na pico Eita, na pico, bacente, na pico 5 minutinhos, mano a mano, teste a teste, ensina de tudo embaixo de mim Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Me faz bolar, se nunca ir, me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Me faz bolar, se nunca ir, me taco, taco Pico, bicho, podcast dos crímenes Tu vai sentar na piroca como se não houvesse amanhã É hoje, mulher Porque se você parar pra pensar Sua amiga quer seu lugar Dá uma sentadinha Dá uma reboladinha Dá uma sentadinha Dá uma reboladinha Dá uma reboladinha Dá um papo, 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 me leva pro teu barraco Me faz bolar, se nunca ir, me taco, taco, taco Ela não começou Eu de cantinho, ela me chamou Vem de bocão, vem mulher Safada Passando a mão a gastar Eu de mamãe 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 Novinha, tu me fascina Você é uma delicinha Você me deixa loucão Quando usa essa boquinha Vai ser um pica de joelho Bota a mão na minha cintura Do jeito que prometeu Me olha nos olhos Mama eu 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 Fica, vem! MC Bob, tamo junto, valeu! Sinceramente é que ela não tira necessariamente Não consigo esquecer, lembra bastante bem Aquele sexo agressivo que o doido de gente É só assinar o que vizinho se divindar Aí ela brota de novo, aí ela fode gostoso Sabe fazer o pai feliz com o que tá dando nervoso Aí ela brota de novo, aí ela fode gostoso Sabe fazer o pai feliz com o que tá dando nervoso Aí ela brota de novo, aí ela fode gostoso Sabe fazer o pai feliz com o que tá dando nervoso Aí ela brota de novo, aí ela fode gostoso Sabe fazer o pai feliz com o que tá dando nervoso Aí ela fode gostoso Esse é o dois pé do bebê E praça, vamos ali! Vem de fudir, sua princesa Se solta, tá? Vem de fudir, sua princesa Uma nuva te devora Vem de fudir, sua princesa Vem de fudir, sua princesa Vem de fudir, sua princesa Uma nuva te devora Caralho, tu conhece a Paola? Que Paola, a Paola A cavadora que senta na rua Que fumou balão e que caia na cor Caralho de cachorro e que gosta muito Se foge, 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 foge A Paola que brota na treta Me deixa de boa Toma na boceta Segura a pareta Tô piso no peito Acabou morrendo pra pegar o cabelo Com molhadinha, com molhadinha Com molhadinha, com molhadinha Com molhadinha Com molhadinha Vem de fudir, sua princesa Vem de fudir, sua princesa Só toma, toma e se conhece de pica Vai se posiciona, vai se posiciona Vem de fudir, sua princesa E aí E aí No baile da FN, nós arrasta ela aos patreta Toma leite na buceta Toma leite, toma leite, toma leite Então vai tomando, vai Novinha pode vir, braçada também pode vir, careta Toma leite na buceta Toma leite, toma leite, toma leite, toma leite, toma leite na buceta Toma, 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 toma Toma leite na buceta E quando chegar lá, eu vou te jogar leite Joga leite, joga leite No baile da FN, toma leite Você vai tirar de dentro, pô Toma leite na buceta Então soca, 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 soca Atenção menina Desce na piroca, tope na piroca Desce na piroca, tope na piroca Abraçando, família Senta na pico, na pico, na pico, na pico Eita porra Senta na pico, na pico, na pico, na pico Quero ver você sentar Quero ver, sentar Senta cachorra Senta cachorra Senta aqui, senta cachorra Senta cachorra Senta cachorra O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?